Eu sou o André, tenho um blog de nome Marmota e normalmente gosto muito de participar desses eventos que já ouvi uma vez, a frase não é minha, mas esse tipo de evento é nada mais do que uma materialização das listas de discussão dos blogs, enfim, de tudo que a gente no dia a dia, mesmo no ambiente de trabalho, está acostumado em função de troca de e-mail, de aprovar ou não um comentário no blog, ou de ler comentários ou textos de blogs de outras pessoas, num contexto virtual é sempre muito bacana, quanto mais informações e mais pessoas discutindo melhor, mas fica sem dúvida alguma muito mais agradável, e muito mais interessante quando as pessoas estão aqui e você pode olhar nos olhos das pessoas, conversar diretamente, apertar a mão das pessoas, enfim, elas ganham um caráter muito superior em relação ao que você já está acostumado a ler no ambiente virtual. Então, enfim, quem nunca teve a oportunidade de participar de um evento desse, é importante ressaltar que não são os nomes que estão por trás das URLs, sem eles, sem as pessoas que fazem desse tipo de evento muito interessante e muito agradável.